Fui comprar pão à padeiria Encontrei uma cota, ela falou-me da Tininha Fiquei apaixonada, não sei o que ela tinha Quero comer-lhe agora, ela é fofinha Tininha, faz-me um filho, Tininha Tininha, faz-me um filho, Tininha Tininha, faz-me um filho, Tininha Tininha, faz-me um filho Olha só como ela faz, Tininha não sejas assim Tininha no lado da paz, caga pra TVI Gosto de dar por trás, não sejas mal pra mim Olha se aqui és capaz, de me fazer um filho Tininha, faz-me um filho, Tininha Tininha, faz-me um filho, Tininha Tininha, faz-me um filho, Tininha Tininha, faz-me um filho Ferreira, feira, diretora, não importa Estou desesperado, vou bater à tua porta Quero casar contigo, conhecer a tua cota Melhor prémio do dia, jackpot com piroca Marasco Naninha da tua mãe E Tininha, faz-me um filho, Tininha Tininha, faz-me um filho, Tininha Tininha, faz-me um filho, Tininha Tininha, faz-me um filho A CIDADE NO BRASIL